Nós vamos de informação, porque a cidade de São João Batista registrou mais uma morte por coronavírus e a gente confere agora. São João Batista confirmou a morte de mais um idoso por complicações do coronavírus na manhã desta sexta-feira. A informação foi divulgada através do boletim diário para a atualização dos números da doença. Segundo os órgãos municipais, a vítima, de 88 anos, residia no centro e estava internada na UTI do Hospital Monsenhor José Luques. A data do falecimento não foi divulgada. Neste momento, 96 moradores da capital catarinense do Calçado já perderam a vida em decorrência do vírus. O último balanço da semana ainda trouxe nove pacientes infectados pela doença, sendo uma bebê de três meses, uma menina de 11 anos e moradores com idades entre 26 e 58 anos. Desde o início da pandemia, 4.909 batistenses já contraíram a covid-19. Destes, 4.754 conseguiram se recuperar, enquanto 59 permanecem com a doença ativa no organismo. Um está hospitalizado, enquanto outros dois fazem tratamento em leitos de UTI.